Música É, no dia que eu recebi um convite pra cantar ao lado do João Mineiro, eu nem acreditei, pois pra mim o João Mineiro e Marciano sempre foram os meus grandes ídolos e foi uma emoção fora do comum. É, eu me lembro do nosso primeiro show em Santa Catarina, tinha mais de 40 mil pessoas e eu não acreditava, parecia que eu nem estava ali naquele momento. Ao lado do João Mineiro eu viajei o Brasil quase todo, levamos tantas emoções, alegramos a vida de tanta gente, eu aprendi muito ao lado dele, mas o maior legado que ele me deixou foi o seu carisma, a sua humildade, a sua simplicidade e pra mim o João Mineiro sempre foi o cantor mais carismático que o Brasil já teve. Cantar ao lado do meu pai é uma responsabilidade muito grande, eu cresci ouvindo ele e o João Mineiro, vendo os ensaios e hoje é uma honra pra mim poder dar continuidade nesse trabalho de muitos anos e levar a alegria pra todo o Brasil. Afinal, essas músicas marcaram a vida de muita gente. Vamos lá? Agora cantando ao lado do meu filho, João Moreno e Mariano, do jeito que comecei. Você me pede na carta que eu disse, Desapareça Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas no meu sonho de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Obrigado 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 Boa noite Boa noite O nosso parceiro Ney Estamos aí numa parceria bacana E esse DVD aqui vai ser maravilhoso Quem tá felizão gritou É isso aí Cadê o grito dos apaixonados aí? Meu caro amigo Ela deixou seu coração mais uma vez Em mil pedaços Em mil pedaços Eu sei, amigo Ela ganhou no jogo do amor Os meus fracassos Não chore, amigo Se ela feriu Se ela feriu novamente O seu orgulho Com tanta frieza Eu sei, amigo Ela fez de um grande amor Que era feliz Tanta tristeza Copa Copa, 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 copa Meu amigo Esse brinde é por elas Porque somos seus escravos E dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo No desejo de revê-las Se transformam em espinhos Quanto temos que perdê-las Meu caro amigo Ela fez Ela fez você provar mais uma vez Do seu ciúme Eu sei, amigo Ela conseguiu Ela conseguiu até modificar Os meus costumes Não chore, amigo Se ela feriu seu orgulho E roubou a sua paz Eu sei, amigo Eu sei, amigo Se ela fez Tudo o que fez É bem capaz De muito, muito mais Copa, copa, copa Meu amigo Esse brinde é por elas Porque somos seus escravos E dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revê-las Se transformam em espinhos Quando temos que perdê-las Oh, paixão Essa é pra quem bebe de paixão Segundo Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto Sua de corpo inteiro E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corro e vou pro boteco Beber mais uma pra te esquecer Verdeiro Desce mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Na tabela Não posso ouvir no rádio Você já bebi tanto Que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Você fez a minha fama Porque me deu Um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida De um pobre louco Ponho a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Ponho a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir Não posso ouvir no rádio Aquela canção Que você gostava Que corro e vou pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Verdeiro Desce mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Tô pensando nela Tô pensando nela Tô pensando nela Eu gosto de aprender O que eu gostava Tem na tabela Não posso ouvir Com você Quero ou para poder Tô pensando nela Que eu gostava Quero ou para poder Eu gostei E eu preciso Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender E por que uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Por que uma coisa estranha Por que uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você De você Se nem mesmo Se nem mesmo Com mais esses caras Com mais esses caras Com razão né Porque pra mim é a dupla mais afinada do Brasil As palmas pra Durban e Davi A gente Tá muito lisojeado de ter sido convidado Para estar aqui participando dessa nova história de vocês E a Jean Moreno e Mariano Vocês tenham muito sucesso Que esse é o início de um grande trabalho Que vocês são merecedores de muito sucesso E com certeza esse trabalho vale a vocês Onde vocês merecem, viu? Muito obrigado, Durval Obrigado, Davi Obrigado As palmas para o Durval e o Davi Pra não pensar em você Eu passo o dia a fazer Coisas que você nem sabe Vivo tentando esquecer O que me faz ao te ver Ficar tão pouco à vontade Saio bem cedo pra rua E a lembrança continua De onde o sonho terminou Pra não pensar em você Eu quase chego a querer Que não exista o amor Você entrou no meu caminho Como um sol que bem cedinho Vem pra iluminar a vida E quando eu ligo a TV Na imagem vejo você Minha estrela preferida Você me leva à loucura É o mal que não tem cura Essa mania de te ver Nada me faz que eu te esqueça Só me cortando a cabeça Pra não pensar em você Pra não pensar em você Eu já cheguei a beber Sem ter nenhuma vontade Sem ter nenhuma vontade Mudei meu jeito de ser Fiz o meu corpo aprender A conviver com a saudade Sinto no ar seu perfume Tudo me causa ciúme Por mais que eu queira negar Pra não pensar em você Eu quase chego a querer Morrer pra não mais te amar Você entrou no meu caminho Como um sol que bem cedinho Vem pra iluminar a vida E quando eu ligo a TV Na imagem vejo você Minha estrela preferida Você me leva à loucura É o mal que não tem cura Essa mania de te ver Nada me faz que eu te esqueça Só me cortando a cabeça Pra não pensar em você Ontem retornei Na areia branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar De te encontrar E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Sei que ouvi O sino ao longe Que anunciava Que anunciava O amanhecer E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Aline Quem tá apaixonado Levanta a mão assim Lá em cima Assim Antes de ir embora Deixa-me olhar Uma vez mais O seu rosto Que sempre sei Vou lembrar Me diz Sinceramente Por que deixou De me amar Desculpa Até compreendo Só não sei Perdoar Mesmo Vida Minha Vida Meu Caminho Eu sempre Pedirei Adeus For Ti Por este coração que eu amei tanto Mas como acreditar que eu te perdi Perdoa se foi sincero no meu modo de agir Talvez eu não encontre um jeito de impedir Quem dera um simples beijo mudasse o que passou Mas não quero tomar seu tempo, pode ir meu amor Vida minha, vida meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Por este coração que eu amei tanto Mas como acreditar que eu te perdi Vida minha, vida meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Por este coração que eu amei tanto Mas como acreditar que eu te perdi Antes de ir embora E agora vamos chamar pra vocês O nosso grande parceiro Giorgio Lange Cadê as palmas aí? Cadê as palmas? Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar O ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Ninguém sai com o coração Amorillo 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 Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei Que não será surpresa Se o futuro Me trouxer Amorillo 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 A noite sempre companheira Era o meu abrigo Perdido em meus pensamentos Eu olhava o mar A brisa que se misturava Ao meu choro doído Trazendo Trazendo a minha esperança De te ver voltar Palavras que você me disse Ficaram marcadas As juras que você me fez Eu não posso esquecer Jamais pensei Jamais pensei que o nosso caso Fosse uma cilada A gente era tão feliz E não pensava em nada Agora estou a esperar Agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já não bate De tanta saudade O nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar A vida já não tem valor Se você não voltar Agora estou a esperar Agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já não bate De tanta saudade O nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar A vida já não tem valor Se você não voltar Palavras que você me disse Ficaram marcadas As juras que você me fez Eu não posso esquecer Jamais pensei Que o nosso caso Fosse uma cilada A gente era tão feliz E não pensava em nada Agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já não bate De tanta saudade O nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar A vida já não tem valor Se você não voltar A vida já não tem valor Agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já não bate De tanta saudade O nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar A vida já não tem valor A vida já não tem valor Se você não voltar A vida já não tem valor Se você não voltar A vida já não tem valor Se você não voltar É, Paixão, toca pra nós, amor clandestino Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembra o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Cadê o grito dos apaixonados Fica a sensação Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Pra te amar outra vez Lembra o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Esquecer difícil De mais ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra Que eu morra sozinho Se eu não puder me esquecer Se eu não puder te esquecer Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Que o velho amor acordou Por aí Quando você sussurrar Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer Esquecer difícil De mais ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Que eu morra sozinho Obrigado Obrigado Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adutério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Ele é filho Ele é filho De um dos maiores compositores do Brasil Nós vamos chamar agora Para cantar com a gente O nosso grande amigo Marcel Rossi Cadê as palmas a ele Filho do Darcy Rossi Olha aqui Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Vem João Moreno Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Vem João Moreno Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Vem João Moreno Vem João Moreno Vem João Moreno Vem João Moreno Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vem da mulher Vem da mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é um remédio pra curar paixão Vou beber É a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é um remédio pra curar paixão Vou beber Vou beber É a solução É a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Vou beber Vou beber É a solução É a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Bebendo demais Por favor Por favor, meu amor Escuta Aqui fora Existe alguém Que transmite o mais puro amor Em canções pra você, meu bem Essa noite Eu não me demoro Quero apenas matar saudade Cantarei Cantarei uma única vez Pra sonhar de felicidade Eu te amo por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Vem a ver Vem a ver Meu amor A noite Quanta luz Que se acendeu Nesse instante Eu penso Que o mundo Foi criado Pra você E eu Por favor Meu amor Atenda O pedido Que um sonhador Abra Abre agora A janela E ouça A canção Do mais puro amor Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Nessa rua Deserta e calma Deserta e calma No silêncio Da madrugada Eu canto Esta serenata Para ti Oh Minha amada Não sei Se estás Dormindo Ou Se estás Acordada Somente Com meu Violão Ofereço Ofereço Te esta Canção Nesta Noite Em lua Arada Você sabe Mulher Você sabe O motivo Que vivo Cantando Você sabe Mulher Você sabe Porque as vezes Canto Chorando Meu bem Se estás Me ouvindo Acenda A luz De fora Venha Me ver Na janela Abrace Me veixe Agora Estrelinha Do Infinito Que brilha Ao romper Da aurora A ti Darei Minha Vida E Tenho Esperança Querida Que Serás Minha Senhora Você sabe Mulher Você sabe O motivo Que vivo Cantando Você sabe Mulher Você sabe Porque as vezes Canto Chorando Você sabe Mulher Você sabe O motivo Que vivo Cantando Você sabe Você sabe Mulher Você sabe Porque as vezes Canto Chorando Canto Eu Canto Vivo Pela Estrada Com o caminhão Nos braços E alguém No coração Meu amor É dividido Porque eu morro Por ela E vivo Pelo Caminhão Dois Amores Diferentes Mas com eles Me completo Eu não Vivo Em abandono No calor De uma Cabine Ou nos braços De quem amo Sou feliz Até No sono No calor Da estrada Quase Sonolento Qualquer sombra Eu encosto Ao pensar Em quem Eu gosto Vou sonhar No acostamento A noite Chega A saudade Aumenta Agarrado No asfalto Se possível Farol alto Pela Marca Dos Oitenta As palmas É pra todos Os caminhoneiros Do Brasil Que transporta O nosso Progresso Que Deus abençoe A todos vocês Os nossos Irmãos Da estrada Sozinho Pela estrada Escutando A voz Do vento No espelho A refletir Mal começa Uma viagem Eu já penso No regresso E nem Terminei-te Mesmo assim Eu vou seguindo Com cuidado Redobrado Quando a estrada Serpenteia O caminhão É assim mesmo Vai saindo Pela estrada Vai entrando Pelas veias No calor No calor Da estrada Quase Sono lento Qualquer sombra Eu encosto A pensar Em quem eu gosto Vou sonhar No acostamento A noite A noite Chega A saudade A saudade Aumenta Agarrado No asfalto Se possível Farol alto Pela marca O bisbeiro O Relaxé No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto Apesar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível farol alto Pela marca dos oitenta Trago no peito Uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento Aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites De canções e poesias Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste Desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção E agora pra cantar com a gente O príncipe do sertanejo João Paulo JP Cadê as palmas aí? Diretamente Vamos lá Preso nas garras dessa dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela É não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva a minha vida Tô num beco sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Juana está chorando Oτηco Bom demais, bom demais Ô, JP Obrigado Obrigadão Obrigadão Êê O príncipe do semanejo É isso mesmo Oi 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 O vento que passa soprando em minha janela Passa por gentileza na casa dela Diga que encontrou o seu velho amor Passa no jardim e leva pra ela uma flor Estrela que sempre foge ao romper da aurora E toda noite ilumina a rua em que ela mora Diga que esquecê-la eu não consegui Se puder me visitar eu estou aqui Um grande amor não morre da noite pro dia Esta paixão não é fantasia Ela foi embora e levou-me à paz Vento me traz pelo menos o perfume dela Já durmo abraçado no vestido dela Um pouquinho dela já me satisfaz Diga que esquecê-la eu não consegui Se puder me visitar eu estou aqui Um grande amor não morre da noite pro dia Esta paixão não é fantasia Ela foi embora e levou-me à paz Vento me traz pelo menos o perfume dela Já durmo abraçado no vestido dela Um pouquinho dela já me satisfaz É isso aí, paixão Viajo porque preciso Voltei porque te amo Deixa cair Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que bebi Batizou com seu amor meu coração Não adianta lamentar o que passou É por isso que eu peço não se vá Fui parceiro nos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crises Fique aqui pois haveremos de enfrentar São as crises de amor São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada É isso aí, amigo Amor e amizade Dia sim, dia não Deixa cair Sou sua vida, você é os meus momentos Além de muito amor Nós somos bons amigos Amamos por desejo Não existe obrigação Me dou bem com você E você se dá comigo Um dia nós amamos No outro dia compreendemos Juntamos os problemas E tentamos resolver Amor e amizade É receita principal Felicidade existe Para quem sabe viver Dia sim, dia não A gente se explica sem ofensa Se eu falo, você pensa O importante é conversar Dia sim, dia não A gente se abraça, se devora Nem vê o tempo indo embora Quando é hora de amar E essa canção aqui é pra aqueles casais Que só deixam de amar Quatro dias por mês A mulher que eu amo Não aguenta carinhos Mesmo nervosa Ela vai se entregando Já no primeiro beijo Ela fecha os olhinhos Suspirando baixinho Ela vai se deitando A mulher que eu amo É nervosa demais Mas em compensação É um forno em calor Ela faz tudo certo É tão louca por mim E vivemos assim Numa bilhante amor Por falar de amor Estou satisfeito Com a mulher amada Ela entra em delírio Do primeiro suspiro Até a madrugada Você me pede Nesta noite Nesta noite Que estamos juntos Que eu fique Que faça Você feliz Peça desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino O seu destino Infelizmente Infelizmente Eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Chorando Confessa Confessa Que sem Me Não dorme Confesso Que sem você Não vou Dormir Eles são filhos Dois dois anos Que não é minha E se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Fique esta noite Fique esta noite Como lembrança Do que acabou Agora resta partir Vida minha Vida minha Eu tenho Eu tenho Que deixar Você aqui Chorando Confessa Que sem Me Não dorme Confesso Que sem Você Não vou Dormir Valeu As palmas pro Marcos, Paulo e Marcelo Com mais força As palmas pro Marcos, Paulo e Marcelo Tá aqui ó A continuidade Aqui ó A continuidade Fazendo um belo trabalho Parabenizar pelo trabalho em vocês E a gente tá junto E misturado Deus abençoe João Moreno e Mariano Tamo junto Que isso aqui possa ser Um trabalho Abençoado Pelas forças divinas Nós Desejamos muitos E muitos sucessos pra vocês Tá bom? Obrigado Obrigado gente Muito obrigado pelo carinho Valeu Valeu Sucesso Valeu Tamo junto Ela era quase criança Nos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornou nunca mais Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira E tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho porém Ela não dança No palco Recebe-o por vez Naquele quarto bonito A plateia vem De vez em quando Ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira E tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho porém Ela não dança No palco Recebe-o por vez Naquele quarto bonito A plateia vem Valeu Seu amor Ainda é tudo Assim, ó Ó lá Muito prazer em revela Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Esperei você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Sei Não devia dizer E disse Perdoa Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Seu amor Ainda é tudo Assim ó Vamos lá Muito prazer Em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo O sentimento não para Doença não sai Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Sei Morrer numa boa Morrer numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Nos preparamos Nos preparamos Pra muito E choramos Por menos É minha cara Eu dei minha cara Mas por dentro Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Eu sou eu Transcrição e Legendas Pedro Negri